João 7, 37 a 39 No último dia, grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede, venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água viva Isto ele disse com respeito ao espírito que haveriam de receber os que nele crescem Pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado Jesus está falando aqui do espírito Vocês estão sedentos, querem ser cheios do espírito? Especialmente quando a gente pensa nas bênçãos de tudo isso Jesus diz no versículo 37 Se alguém tem sede, venha a mim e beba Venha a mim e beba Se você quer ser cheio do espírito, você não vai para o espírito Para ser cheio do espírito, você vai para Cristo É um erro crasso que muitas igrejas estão cometendo Elas acham que elas têm que ir para o espírito para serem cheias do espírito E não entenderam a trindade ainda Você vai para Cristo para ser cheio do espírito Quando você veio a Cristo primeiramente Quando você veio a Cristo primeiramente, você recebeu o espírito E para ser cheio desse espírito, você continua precisando vir a Jesus e beber dele Mas o que você bebe? Você bebe a Cristo É por isso que a passagem paralela a esta de Efésios em Colossenses diz Que Cristo habite em vós Você bebe Cristo Mas como é que você faz isso? Algumas sugestões Eu estou ficando velho Eu fico cansado Às vezes eu estou tão cansado que eu não consigo falar Eu vou para o meu quarto ou para a minha sala Eu espero que isso não choque vocês Mas o que eu faço é o seguinte Eu penso no Cristo exaltado Morreu Ressuscitou Acendeu Reinando Vai voltar Então eu parto disso aqui E vou para isso aqui Eu não tenho nada para oferecer a Ele Não há nenhum bem em mim Minhas mãos estão completamente vazias Se vai haver algum bem na minha vida Não vai vir de mim Se vai haver algum bem na minha vida Não vai vir de mim mesmo E aí eu faço assim Eu estou cansado dos meus pecados De todos os meus fardos Eu os coloco nos pés de Cristo Eu não quero mais nada a ver com isso Eu estou terminado com isso Chega E aí eu Pesso a Jesus que Ele Venha me suprir Ser meu companheiro Me dando aquilo que eu preciso E aí eu estico as minhas mãos assim Oh Savior Eu quero te mostrar com o mundo E eu termino assim Eu não quero nunca esquecer Que eu morri na cruz com Cristo Jesus Não há escolha que pertença hoje a mim Eu fui crucificado com Cristo Não sou mais eu quem vivo Mas Cristo vive em mim E a vida que agora vivo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E se deu por mim Música Música Música